O que ainda né, gastou agora Ah, ele não erra de xerife Ele não erra de xerife Que isso? Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Mano, olha essa ranqueada Papo reto Olha essa ranqueada Olha isso, mano Olha isso aqui Olha, e o BLD tem molotov Mas ele não vai puxar molotov, obviamente Olha essa ranked, mano Que é isso? Por que ele não varou o cara, velho? Alguém já falou long pra ele já, mano Alguém falou long já Aí, ó É isso aí que acontece com o controlador, mano É exatamente isso, velho Foi base O cara tá base Molotov a base, BLD Molotov a base, BLD Isso Molotov lá atrás Senão ele vai atirar no ângulo da spike Ganhou ainda, mano Que beleza, hein Cara Essa é a ranqueada, velho Essa é a ranqueada, velho Tá ligado? Mano Mano, o cara me varou 300 mil tiros ali, velho Não anexa